Voltamos com o programa Visão Parlamentar que recebe hoje o vereador Carlinhos Tchaca do PMDB falando de seus projetos e também dos temas em debate na cidade de São José dos Campos. Um tema que vem movimentando a cidade é a nova lei de zoneamento. A prefeitura fez audiências públicas, ouviu a população e prepara uma nova lei de zoneamento que ainda será enviada para análise da Câmara. Serão feitas novas audiências públicas para só depois os vereadores votarem. Mesmo assim, o programa Visão Parlamentar quer saber a opinião dos vereadores de São José dos Campos. E essa é a pergunta, Tchaca. O que pensa o vereador Carlinhos Tchaca sobre uma nova lei de zoneamento? Ela é de fato necessária? Sem sombra de dúvida, nós sempre precisamos olhar a cidade para frente. Sempre aproveitando as experiências do passado, mas olhando para frente. São José dos Campos é uma cidade multidinâmica. Ela cresce velozmente, há uma exigência do desenvolvimento econômico, há pressões, ou enquanto vereador. É lógico que é natural, acho que correto, acho que os segmentos da sociedade têm que procurar o parlamento para defender suas teses. Evidentemente também que o parlamentar tem que ter a maturidade e entender que ele vai votar coisas que vão afetar a vida de um conjunto de pessoas. E nesse caso, ele tem que estar bem alicerçado para as decisões que ele vai tomar. A lei de zoneamento, para mim, ela já está num processo correto, importante e inovador. Dessa vez, a prefeitura, através do Emanuel, que fez um processo muito bacana, que é uma consulta prévia antes, para ouvir a população antes de sentar para preparar e elaborar o projeto de lei. O que não era feito antes. Como que era no passado? Escrevia o projeto, mandava para a Câmara, aí sim faria audiência pública. Não, ele inverteu, já está consultando a população. Mas, uma das coisas que eu vejo que ele já está apontando, é que nós precisamos fazer um desenvolvimento sustentável. Tomar muito cuidado com o que nós vamos mudar no zoneamento. Porque, às vezes, não. A gente tem que tomar muito cuidado. Não dá para você, por exemplo, do lado de uma escola, colocar um bar. Não dá para você colocar do lado de um hospital, uma casa noturna. Então, você tem que tomar esses cuidados. Tem regiões que ele tem uma tendência mais para moradias. Então, não dá para você levar indústrias. Então, todas essas características, a gente tem que tomar cuidado. E lembrando que a pressão é muito grande. Então, nessa hora, os vereadores têm que estar bem atentos a toda essa discussão, para não tomar uma decisão que vá prejudicar a coletividade. Então, a coletividade, o interesse público, está acima do interesse particular. Isso está presente nessa nova lei de zoneamento. Outra coisa interessante, que até pouco tempo atrás dominava na lei de zoneamento, é o transporte individual. Se pensava muito na questão do transporte individual. E colocava em segundo plano o transporte coletivo. Isso chama-se mobilidade urbana. Então, hoje a prefeitura está preocupada com isso. O deslocamento, o favorecimento do transporte de massa, ciclovia. Então, na cidade agora existe toda uma tendência de você implementar ciclovia. Então, tudo isso está nesse bojo dessa discussão do zoneamento de São José dos Campos. E tem um detalhe. Muitas vezes as pessoas falam desenvolvimento urbano. Esquece o desenvolvimento rural. Lembrando que São José, dois terços da nossa cidade é zona rural. Temos um patrimônio intocável ou, de certa forma, não aproveitado ainda em São José, que é a zona rural. Lá não é só a carência de uma estrada boa. Até que as nossas estradas são boas, as estradas rurais são boas. Só que ainda falta infraestrutura. Por exemplo, telefonia celular, que hoje em dia nós precisamos, as fazendas precisam da telefonia celular. Precisamos levar também o conforto para os fazendeiros, para os produtores rurais também. Então, temos aí um patrimônio ecológico de turismo fantástico. Represas que não são aproveitadas ainda. Então, isso, para mim, é importantíssimo nós abordarmos nesse novo zoneamento. Porque foi esquecido a zona rural de São José. Então, por que as famílias vêm, abandonam a zona rural? Porque não tem essa atenção do poder público. Nossa cidade tem muitas indústrias, tem uma vocação industrial, sim. Mas o José, no final de semana, vai para onde? No feriado? Para Roça. Roça. E muitas vezes em outras cidades. Nada contra eles irem para Paribuna, ir para outras cidades, Bananal. Mas São José tem um patrimônio ecológico fantástico. Não está sendo aproveitado. E a prefeitura, eu tenho conversado muito com o Cavalli, com o nosso secretário de desenvolvimento econômico. E está sendo implantado também um projeto muito bacana, que vai estar incluído também na lei de zoneamento. Que é o pagamento por serviços ecossistêmicos. É um termo bastante complexo. Mas é o quê? Quem preservar a sua nascente vai receber um recurso. Então, um projeto como esse, nós temos que valorizar. E o zoneamento tem que, nessa discussão do zoneamento, tem que estar sendo incluído também. Então, nós estamos entrando num processo dinâmico. Possivelmente, esse projeto vai vir e eu vou estar avaliando enquanto presidente da Comissão de Finanças. Evidentemente, se for necessário, eu dou meu pitaco. Mas como está sendo feito um projeto em várias mãos, ou de milhares de mãos, tenho certeza que esse projeto vai chegar aqui redondinho. Porque o Emanuel, o secretário de Planejamento, abriu uma discussão de forma transparente. E que eu tenho certeza que vai estar favorecendo o desenvolvimento sustentável de São José dos Campos. Bom, é senso comum que a cidade de São José dos Campos cresce muito. Independente da zona rural, como acabou de comentar o vereador, a zona urbana vem se adensando muito. E é natural também que a construção civil, a iniciativa privada, procure exatamente onde a infraestrutura já está consolidada para fazer novos empreendimentos. Esse tem sido um ponto de conflito em toda vez que o assunto é lei de zoneamento. Principalmente em alguns bairros que já estão muito adensados, como o Esplanada, o Jardim Aquários e outras regiões da cidade onde a construção civil pretende fazer a verticalização. Esse é um ponto de muito conflito. Na zona norte da cidade também tem uma região que já construiu muitos prédios. E essa preocupação da população também vai se refletindo na imprensa. Tem a questão da própria especulação imobiliária, da valorização, supervalorização dos imóveis e dos terrenos com o interesse da construção civil. Toda essa pressão do setor da construção civil, de um lado, que quer construir mais prédios e dos moradores que querem preservar a qualidade de vida, será tônica mais uma vez nesse debate da lei de zoneamento. Por isso que eu disse, o vereador parlamentar tem que tomar cuidado nas suas decisões. Porque imagine só um bairro com ruas estreitas, você permitir a construção de um prédio que vai morar lá dezenas de famílias. Cada família, pelo menos um carro. Hoje está até dois, né? Hoje está até uma cidade rica. O que vai acontecer com o trânsito naquela região? Então temos que ter essa preocupação em não prejudicar a qualidade de vida de quem já está morando. Então essas decisões têm que ser tomadas com muito cuidado. Lógico que o dono daquele terreno, às vezes o terreno vale um milhão. Mudando o zoneamento, o terreno pode, da noite para o dia, ir para três milhões. Ou seja, uma valorização de dois milhões. Então lógico que tudo isso acaba criando uma pressão para mudar o zoneamento. Mas como eu falei, a responsabilidade do parlamentar é tomar cuidado com as suas decisões, porque vai afetar a vida das pessoas. Eu não posso fazer isso, um prédio, um bairro, que vai prejudicar a qualidade de vida de quem já está lá. Então todos esses cuidados a gente tem que avaliar. Por exemplo, a região norte tem muita área de proteção ambiental. Então nós temos que tomar cuidado. Se você muda o zoneamento, você pode prejudicar o meio ambiente. Enfim, sempre tomando com esse cuidado. Então o zoneamento, esse debate do zoneamento é o momento para a gente avaliar que regiões que a gente vai poder liberar são de prédios. Outros, só moradias. Mas nós temos que evitar a especulação, porque São José hoje, o terreno hoje está valendo um preço de ouro. Então não dá. A gente tem que encontrar uma alternativa para forçar aqueles lotes na zona urbana, no centro. Porque tem muitos lotes abandonados aqui, à mercê da especulação. A gente tem que ter um mecanismo para forçar o uso desse terreno. Porque a partir do momento que você cria um bairro distante, você vai criar uma demanda por saneamento, por transporte coletivo. Por creche. Por creche. Então tudo isso, a questão da habitação, está relacionado ao zoneamento. E a creche está linkada com a questão da habitação. Tudo isso, o parlamentar tem que ter o seu cuidado. Não podemos pensar só no seu umbigo. Temos que pensar em toda a cidade. Então é um cuidado que nós temos que tomar muito. E por isso eu chamo, convido toda a sociedade, os segmentos, as igrejas a participar desse debate. Porque vai estar interferindo nas igrejas, por exemplo, a questão do estacionamento, que é uma grande discussão hoje. Tem tudo a ver com a população esse tema zoneamento. Então é importante, morador, você que é líder de bairro, você que é presidente de uma entidade, participar da discussão do zoneamento. Porque o seu dia a dia será discutido nessa lei de zoneamento. E será influenciado pela nova lei de uma maneira ou de outra. Sem dúvida. A cidade pode dar um salto no crescimento. E essa questão do crescimento na geração de empregos também é tema recorrente nas discussões do zoneamento. Sem dúvida. E lembrando que o zoneamento passado, só para ter uma ideia, o pessoal do Freitas, da noite para o dia, daqui a pouco, quando viram, voltaram a ser zona rural. Encolheram a manchubazã. Ou seja, não foi consultado os moradores. Do Costinha, do Buquirinha 2, desses bairros. Não houve discussão. E a atual lei, ela realmente dificulta demais. É muito confusa, muitas vezes. Artigos que nós tivemos que fazer até uma correção ano passado, mas os artigos não se conjugavam. Tem que ser uma lei transparente, direta e de fácil entendimento. Não dificulte o crescimento da sociedade, mas não prejudica a qualidade de vida também. Não adianta você querer crescer e perder a qualidade de vida. Muito bem, ouvimos a opinião do vereador Carlinhos Tchaca, do PMDB, sobre a lei de zoneamento. O tempo passa voando aqui no Visão Parlamentar. Acabamos mais um programa. Quero agradecer muito a presença do vereador Carlinhos Tchaca, deixá-la à vontade para seu recado final, sua despedida. Pois bem, eu, virador novo aqui na casa, aprendi muito nesse período. Eu espero que eu tenha conseguido nesse período dar conta, da demanda. Está certo que quando você eleita o primeiro mandato, a exigência e a cobrança é muito grande. Mas eu tenho que agradecer a população, principalmente a da região norte, que por muito tempo esteve abandonada, mas agora está tendo um atendimento da prefeitura, muitas obras acontecendo, serviços e me coloco à disposição. No gabinete número 6, aqui na casa, estou à disposição para a população vir conversar, trazer sugestão, críticas, que o parlamentar tem que estar à disposição. Está certo que eu procuro não ficar muito aqui dentro da casa, mas prefiro ficar junto da população. Porque lá que a gente, nesse contato, a gente vai poder entender o que está acontecendo de fato na cidade e com essas informações trazer aqui para a Câmara, para tomar nossas decisões, para não prejudicar, mas melhorar a vida de cada um. Porque São José é uma cidade fantástica, eu nasci aqui, eu quero que a cidade seja maravilhosa para todo mundo, porque é isso que nós esperamos. Chegamos ao fim do programa Visão Parlamentar desta semana. Na próxima semana, mais um vereador, mais um convidado entrevistado pela nossa equipe aqui no nosso programa. O Visão Parlamentar fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Tchau, tchau.